Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como David Jones do Mundo, do Trap, mano E vamos começar com a notícia aí, cara Mas antes de começar aqui rapidinho, cara, eu queria avisar pra vocês que no meu Instagram tá rolando um sorteio do álbum Seventeen do X Em formato físico de vinil, tá ligado? Então se você tem que levar esse presente muito foda pra casa, é só tu marcar três amigos lá e me seguir que você já vai tá poderá participando, tá ligado? Mas vamos começar com a notícia Hoje eu trago pra vocês algo referente a Tekashi69, cara E vocês sabem que ele é um dos caras que eu mais trago aqui no canal Porque sempre tem muita notícia pra trazer dele e ele sempre tá, vamos dizer assim, que hypado na cena Na grande maioria das vezes eu trago uma polêmica ou uma brincadeira E até que ultimamente também eu trago bastante coisa relacionada a ações sociais de muito bom gosto, tá ligado? Só que dessa vez hoje eu vim trazer pra vocês um desabafo que ele fez lá no seu Instagram Se você não sabe, Tekashi69 é um dos maiores nomes relacionados ao Trap gringo hoje aí, tá ligado? De fato é um dos caras que tem uma aceitabilidade muito grande e tudo que solta estoura, tá ligado? E o reflexo disso é todas as músicas que ele tem publicado pra gente ultimamente Mas dessa vez ele veio compartilhar com a gente o desabafo aí referente a sua vida no estado atual, tá ligado? Simplesmente dizendo várias coisas relacionadas a não ter nenhum amigo no mundo da música E também de que as pessoas basicamente não enxergam a verdadeira essência dele Como o Daniel Hernandez, tá ligado? Que é o nome original dele, assim, o nome real dele e não o musical Ele vai tá passando pra vocês aí legendado pra que vocês possam entender melhor aí agora You know what's so crazy? That a nigga could never fucking play me A bitch could never fucking play me Could never say nothing about me Nobody could say nothing fucking about me Cause all my fucking accomplishments Everything I ever accomplished in my fucking life I did with it I was sucking no fucking dick Riding no fucking coattails A nigga could say whatever the fuck he want about me But could never, never, ever fucking play me I'm a fucking self-made ass nigga I got to where I'm at By being fucking me And riding no fucking coattails I have no fucking friends in this shit I ain't got no fucking friends in this shit You think niggas is my fucking friends? Niggas ain't my fucking friends, nigga I got to the top of the fucking game By just being my fucking self I know niggas I used to fucking run with, right? Niggas I used to be friends with Not even be friends with niggas I used to see Niggas you see me walk up and down Bro, I have Why call? E como tu pode ver Ele basicamente faz um desabafo real, cara Diz tudo de fato aí Que tá acontecendo com ele E cara, isso é muito Vamos dizer assim Que notório e muito real mesmo Dentre a gente, tá ligado? Ao mesmo tempo que a gente tá rodeado De muitas pessoas A gente pode não ter ninguém ao nosso lado É muito difícil hoje em dia Você ter um amigo, por exemplo Hoje em dia você não tem amigos, tá ligado? Você tem pessoas que querem você Próximo delas Enquanto você tiver alguma coisa Depois que você não tem mais nada Elas simplesmente se afastam de você Ou simplesmente somem, né? Entendo completamente a questão do 6ix9ine Falar sobre esse tipo de assunto Porque às vezes é algo Que até eu mesmo me deparo muito com isso, tá ligado? Vejo muita gente se aproximando E sim pelas coisas que eu tenho E não pelo que eu sou Mas comenta aqui embaixo O que você acha de fato aí De 6ix9ine ter compartilhado isso com a gente E se você se identifica Com esse tipo de coisa que ele falou, tá ligado? O fato de não ter muitos amigos De simplesmente as pessoas Não serem o que demonstram de verdade pra ele, tá ligado? Quero que você comente aqui Se você realmente se identifica muito Com as coisas que ele disse no Instagram Já comenta aqui embaixo Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, mano Você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar Me seguir Saber tudo que eu tô fazendo E trazendo aqui no canal Só me seguir nelas Mas se quiser ficar ligado Em tudo que acontece No mundo do rap Do trap Do hip hop Se inscreve aqui no canal Que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo E aí E aí